Escute só uma coisa, alguém tentou abafar o teu nome, alguém tentou ocultar você de todos os jeitos, de todas as maneiras, alguém tentou te excluir, tirou o teu nome da lista, né? Mas o invejoso não sabe que quanto mais ele tentar apagar você, mais Deus vai te fazer brilhar. Quanto mais tentar encontrar a tua vida, mais Deus fará você ser abençoado, mais Deus fará você crescer. Então esteja preparado porque você não vai ser derrubado, mas cada vez Deus vai te colocar mais alto. Em nome de Jesus, se você crer tomar posse, confirma nos comentários com teu amém.